Olá pessoal, eu sou Henrique Linhares, responsável pelo departamento comercial da sua hélice, muito prazer. Nós somos uma empresa que pertence a classe de máquinas, mas a gente não produz bens de capital. Nós produzimos misturadores industriais, é o vetor de mistura. É o elemento que vai dentro do tanque, que representa 95% da importância da mistura. É isso aqui que eu produzo. Esse é um modelo, Ultra-Alf, utilizado para cosméticos. A gente produz outros 36 modelos, todos distintos, que totalizam quase 800 tamanhos. No Brasil, nós temos um cenário bastante complexo, porque 40% do nosso povo não tem saneamento básico. De março de 2020 para cá, 8 milhões de pessoas foram despejadas dos seus empregos e não tem uma percepção de recolocação profissional. Então fica muito complexo a gente debater tecnologia. Mas o cenário está mudando um pouco hoje, não pelo conhecimento, pela necessidade de conhecimento, mas pelo custo que ele está sendo imposto. Por quê? Porque a aquisição da matéria-prima, praticamente 95% de tudo que é aplicado, inclusive até fertilizante, ele é importado, ele é dolarizado. Então o pequeno empreendedor que não se ater à redução de custo, redução de tempo de processamento, ele vai ficar para trás. Ele pode até resistir, ele pode até ser negacionista. Mas em um determinado momento, ele vai perceber que a conta não está fechando. Se ele tem um tanque que ele processa do mesmo jeito há 30 anos, há 40 anos, que ele entrou no Mercado Livre e copiou a hélice por olho, ele pode ter certeza, falo penetrariamente, que ele está evaporando acima do que é permitido numa régua de equilíbrio financeiro. Traduzindo no português mais fácil, hoje o brasileiro, o pequeno empreendedor, está se voltando para o ambiente interno do seu tanque, parando se preocupar com a fábrica, se ela está bonita, pintada, se o tanque é eletropolido, se efetivamente ele tem tecnologia embarcada para dissipar a massa necessária, que ele possa obter a performance ideal naquele investimento instalado. Quando você sai um pouco do Brasil, vai para os países anglófonos, você vai para a América do Norte, Ásia e Europa, eles debocham. Porque aqui no Brasil é amplamente defendido por instituições que eu admiro, inclusive até entidades de classe, que utiliza-se o cálculo de um terço ou um quarto do tamanho do seu misturador para você estipular o tamanho da hélice. Isso é completamente errado. Então vamos lá. No Brasil, muitas empresas utilizam, se você tem um tanque de 900, o seu misturador tem que ter 300. Se você tem um tanque de 600, o seu misturador tem que ter 200. Isso aí é uma balela. Isso aí é que nem aqueles empreendedores de palco, aquele CEO de MEI, aquele cara que nunca montou uma empresa nenhuma e sai ali arrebentando 300 mil, 400 mil seguidores. Isso é um deboche. Isso é aqueles consultores químicos de antigamente, que formaram, depois nunca mais estudaram. Ele simplesmente era químico. Ele nunca mais estudou nada. Então ele defende isso a fé e fogo. Ele não leva em consideração o tamanho da letra, o espaçamento entre elas, a inclinação, o espaçamento entre eles, nada. Lembrando que o elemento que mistura não é o corpo da hélice, é o dente. Ele que impacta do início ao fim. Hoje, isso está muito em voga, porque a matéria-prima está 5,20, 5,30, estava 5,60 um tempo atrás. Nós estamos em um país onde a matéria-prima sobe com o dólar, o dólar desce e a matéria-prima não desce. O empresário já nasce com praticamente 60% de imposto. Então, se ele não se ater, custo de energia elétrica, custo de manutenção do equipamento, deslocamento de atenção do funcionário ali, olhando o equipamento para saber se a homogeneização está sendo entregue, muitas vezes fazendo até uma inserção manual na parte interna do tanque, isso ainda não existe mais. Ele vai literalmente ficar para trás. Manda uma mensagem para mim. Hoje a gente atende 3 mil empresas de todos os tamanhos, desde o seu João, que produz tinta para artesanato e até antes da pandemia ele saía pelo bairro vendendo. Hoje nós ajudamos ele a criar um e-commerce. Também o seu Benedito, que produz amaciante, até as maiores indústrias de tinta do Brasil, a maior indústria de fertilizantes do mundo, a maior indústria de álcool em gel do mundo, a maior indústria de agentes espessantes, a maior indústria de cosméticos brasileiros, todas são nossos clientes. Eu tenho um prazer muito grande em atender o pequeno, porque eu faço efetivamente a diferença. O grande, grande empreendedor, ele já é, ele tem muito vício na empresa. Então eu sou um número. Eu vejo, eu ligo na TV, aí eu vejo uma campanha, eu valorizo o pequeno empreendedor brasileiro, eu valorizo o pequeno negócio brasileiro, eu valorizo e incentivo relações econômicas saudáveis. Isso ele coloca ali no comercial do Big Brother. Mas na hora do vamos ver, ele já manda uma mensagem ali 30, 60, 90, 120, 150 dias. E para pagar a primeira daqui 60 dias. Entra o pessoal de compras em contato conosco, fala, olha, eu nem sei o que você precisa, nem sei o que você fabrica, só precisa do preço mais baixo. Isso eu ouço todos os dias. Aí eu falo, mas me manda o que você tem. Um exemplo, eu tenho um misturador que custa mil reais. Aí eu ouço todos os dias o pessoal de compras falando, olha, eu tenho aqui por 760 e 320. Eu falo, olha, nem se eu quisesse eu consigo produzir isso por 13 e 20. Me mostra aqui o que você está comprando, eles não abrem. Isso é saudável? Não. Eu tenho prazer atender, de jeito nenhum. Prefiro atender o pequeno empreendedor que, como eu, acelera o Brasil. Eu tenho uma paixão pelo pequeno empreendedorismo que nasce ali do discurso de botar feijão em casa, encher a geladeira. Eu acho maravilhoso quando eu converso com o marido, o marido está produzindo, o marido está lá, faz um vídeo para mim, manda no WhatsApp, depois quem paga é a esposa dele que está ali, que fala também com a minha esposa que é de ministra e a dúvida é feita com o irmão. Isso eu acho maravilhoso. Isso representa 51% das carteiras assinadas da ZE. 27% do nosso PIB são feitos por pequenos empreendedores. Então eu tenho uma paixão. Então se você se encontra com um pequeno empreendedor é fundamental você se ater a reduzir tempo de processamento, porque você não vai conseguir competir com o seu par que também é pequeno porque ele vai se atualizar e com as grandes. As grandes eles têm uma coisa chamada commodity. Eles produzem e o único diferencial é por preço. Praticamente não tem muita qualidade. A qualidade é a mesma. Todas entregam a mesma coisa. Não estou dizendo que eles faltam em qualidade mas pelo contrário. Entregam uma qualidade maravilhosa. Mas a qualidade já não é um diferencial técnico. e o diferencial técnico é puramente o valor. E se você é pequeno você consegue competir com ele de igual para igual com o valor reduzindo o teu. Porque ele produz 10 toneladas por mês quando se produz meia. Então se você consegue ter competitividade financeira é através da inteligência da mistura. E vocês podem comprovar isso através das nossas redes sociais. seguem a gente lá no YouTube segue a gente no Google Meu Negócio nós somos uma empresa amiga do Reclame Aqui não temos zero reclamação 1180 avaliações positivas É isso aí sou Henrique Linhares responsável pelo departamento comercial manda mensagem para mim vai ser um prazer conversar com você entender o que você processa o que você trabalha qual é a sua história nós ficamos em São Paulo capital na chácara de Santo Antônio uma empresa pequena operação enxuta sou eu minha esposa ao todo somos nove pessoas quatro engenheiros então eu valorizo bastante a técnica o estudo não dá para se acomodar num país como nós estamos a gente tem uma economia grande nós somos um país enorme mas uma pequena nação e a nossa moeda está absolutamente suscetível a escândalos políticos significa você pode fazer tudo certinho se o governo cagar desculpa até a expressão é você que vai pagar o pato não sou eu que estou falando não estou vindo aqui fazer um discurso apartidário mas veja aí faça o estudo dos últimos 50 anos no Brasil as notícias são as mesmas faz o estudo pede um tempinho não vai perder tempo aqui mandando mensagem me xingando falando que eu sou lulista sou bolsonarista isso aí cara seja uma pessoa maior do que isso eu sou Brasil sou filho de retirante meu pai é de Araióse interior do Piauí então eu valorizo demais o povo brasileiro adoro viajar pelo Brasil tenho amigos em todos os cantos brasileiros eu aí eu infelizmente não conheço todos os estados mas nós temos 26 eu acredito que eu conheça acho que 24 21 ou 22 estados não conheço Acre não conheço Pantanal não conheço Rondônia não conheço Rondônia Amapá esses aí eu não conheço pretendo conhecer e é isso aí muito obrigado pela oportunidade de me comunicar com vocês nós fabricamos misturadores industriais e eu estou à disposição para dúvida que vocês precisarem a hora que for meu WhatsApp é 011 98478 7001 meu e-mail é henrique arroba soelices.com.br um abração e aí Obrigado.